Vai novinha, tu tá na onda do lança e na onda da balinha Vai novinha, vai novinha, hoje a tropa aqui do bairro Te come sem camisinha Vai novinha, vai novinha Tu tá na onda do lança e na onda da balinha Vai novinha, vai novinha Hoje a tropa aqui do bairro Te come sem camisinha É duzentos por hora eu catu-canto Só xoxota e você gritando piranha É duzentos por hora, eu catu Canta só xoxota e você gritando piranha Bota, 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 bota Que filha da puta de chaca apertada Que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta Na onda da macota Eu taco no cu 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 Só xoxota e você é de caralho O cu das américa Vai, vai, vai novinha Vai, vai, vai novinha Tu tá na onda do lança e na onda da balinha Vai, vai, vai novinha Vai, vai, vai novinha Hoje a tropa aqui do bairro Te come e vem pra mim Vai, vai, vai novinha Vai, vai, vai novinha Tu tá na onda do lança e na onda da balinha Vai, vai, vai novinha Vai, vai, vai novinha Eu já tô pra tudo bem Te come e sei que a misinha É duzentos por hora, eu catu Canta só xoxota e você gritando piranha Bota, 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 bota Que filha da puta de chaca É duzentos por hora, eu catu Canta só xoxota e você gritando piranha Bota, 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 bota Que filha da puta de chaca apertada que vai encaixando na piroca